Sr. Presidente, Sra. Deputada, eu medi bem as minhas palavras e ouvi bem as do Sr. Ministro. O Sr. Ministro considera que para a atividade de assistente de sala o modelo de outsourcing é exemplar. Acontece que mesmo nesse modelo de outsourcing que o Sr. Ministro considera que é muito adequado, dado a sua flexibilidade, por um lado nós consideramos que é errado, porque um trabalhador que está a dar a cara para um museu nacional perante o público, com uma farda do Museu Nacional, com horários impostos pelo Museu Nacional, com todas as regras de um Museu Nacional ou de uma sala de espetáculos nacional, independentemente da flexibilidade que lhe queira ser imposta, é um trabalhador e deve ser um trabalhador do Ministério da Cultura e dessa instituição cultural em particular. Mas independentemente disso, independentemente de nós considerarmos que está a ser utilizado falso outsourcing em imensas instituições financiadas pelo Estado ou que dependem diretamente da tutela do Estado, também é verdade que nesse falso outsourcing não estão garantidos os direitos aos trabalhadores. Também é verdade que há trabalhadores a serem dispensados, também é verdade que há trabalhadores a serem vítimas de represália por essas instituições e também é verdade que há trabalhadores que têm contratos perfeitamente indignos. Contratos de uma hora, três contratos por dia e, portanto, a existência de um contrato com uma empresa de outsourcing não significa por si só que esta é uma situação laboral que nós queremos ver em uma instituição nacional que garante a cultura em Portugal. Além de que ela não é única, porque o Sr. Ministro não tem uma palavra para dizer aos trabalhadores do MATE, aos trabalhadores de Serralves, aos trabalhadores a quem a Fundação EDP diz que a precariedade é a regra e continuará a ser a regra, aos trabalhadores que sofreram represálias, que fizeram queixas à ACT, casos que são conhecidos. E o Ministro, mesmo confrontado com os grupos parlamentares, não tem uma palavra para lhes dizer. Em relação à Lusa, eu repito aquilo que disse esta tarde, que é, o Sr. Ministro, o que disse hoje à tarde, mais uma vez, foi que está a negociar com o Ministério das Finanças para garantir que há um aumento de 74 euros para a Lusa, que já é o aumento garantido pela Administração nas negociações com a Lusa. Ou seja, está a negociar com o Ministério das Finanças para ver se a Lusa não tem prejuízo ao não entrar no seu déficit a aumentar os trabalhadores de 74 euros. Não nos disse se está ou não em cima da mesa e qual é a posição do Ministro da Cultura sobre o aumento anunciado pelo Ministro das Finanças para o setor empresarial do Estado de massa salarial para 6,3% e o aumento adicional para os funcionários públicos de 1%, se esse aumento vai ou não ser aplicado aos trabalhadores da Lusa, que acho que era o mínimo que o Ministro da Cultura devia dizer, é que sim, Sra. estava a defender junto do Ministro das Finanças essa posição e depois nós apelaríamos ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista para aprovar o nosso requerimento para a vinda cá do Ministro das Finanças, para que o Ministro das Finanças, que é afinal, manda-me nisto tudo, nos pudesse esclarecer se vai ou não autorizar que a Administração negocie com os trabalhadores da Lusa. Sra. Deputada Fernanda Velez, a Sra. Deputada e os Srs. Deputados do PSD entram entre o Canal História e o Canal Odisseia. Acontece qualquer coisa? Ai, a culpa é de geringonça. Não há contratos nos museus? A culpa é da geringonça. Não há precariedade nas instituições nacionais? A culpa é da geringonça. Estão grudados ao retrovisor, Srs. Deputados? Estão grudados ao retrovisor? Sra. Deputada, tem que concluir. Há uma coisa... e termino, Sra. Presidente. Há uma coisa que eu sei é que a política cultural que o PSD pôs em prática na sua altura foi acabar com o Ministério da Cultura. Sra. Deputada, Gabriel Mitário Ribeiro, e para terminar, nós temos uma discussão séria impente as nossas divergências. E quando o Sr. Deputado Gabriel Mitário Ribeiro fala, parece que estamos no recreio da FCSH com todos os consumos que por lá se fazem. Eu nunca frequentei, eu nunca frequentei, mas o Sr. Deputado parece conhecer melhor o recreio da FCSH do que eu.